Hoje começamos o programa com uma boa notícia para quem trabalha no campo. O Senado aprovou a regulamentação da profissão de vaqueiro. Dezenas deles, vestidos a caráter, com chapéu e gibão, acompanharam a votação do projeto. A proposta obriga o empregador a contratar seguro de vida e de acidente para os profissionais. O projeto define como vaqueiro aquele que é responsável pelo trato, pelo manejo, pela condução de bois, búfalos, cavalos, mulas, cabras e também ovelhas.